Eu nunca gostei de ir para a escola quando era jovem, então eu pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Quando ela fez 15 anos e passou no Exame Nacional de Ensino Médio, eu a tirei da escola formal, e aí ela disse, você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada. Eu disse, isso é tudo que você precisa saber. Eu já tinha o suficiente nas mãos, por isso nunca parei para pensar, nós deveríamos ter um filho nosso, mas a minha esposa disse, pelo menos um. Eu disse, ok, um, somente um. Assim, isso aconteceu e, desde a idade de, quando ela era criancinha, 3, 3 anos e meio de idade, eu atravessei o sul da Índia, com ela sentada no banco da frente, presa com cinto de segurança, só eu dirigindo, apenas uma mão aqui e outra mão no volante. Essa era a época em que estávamos construindo o Isha Foundation, então eu viajava muito, e ela viajava comigo quando eu era uma criancinha de 3 anos e meio. Então, nos primeiros 4 anos, ela cresceu no carro comigo, e na casa de muitas pessoas. Assim, ela conheceu milhares de pessoas, e ela aprendeu como se tornar parte de qualquer casa, em qualquer lugar fosse uma, fosse a casa mais rica do mundo, ou, você sabe, em casa de vila, onde quase em todos os lugares em que eu fiquei, eu me certificava de que ela fosse exposta a tudo, eu não queria que ela desenvolvesse preconceitos, ou que tivesse privilégios de escolher onde ficar e onde não ficar. E, na época em que ela tinha 3 anos de idade, ela já conhecia pelo menos umas mil pessoas pelo nome. Os que ela considerava amigos, definitivamente não tinham a mesma idade que ela, eram todos adultos. Portanto, havia essa enorme exposição a pessoas. E eu pensei, eu não vou mandá-la para a escola, porque eu, eu nunca gostei de ir à escola quando era jovem. Então, eu pensei, por que eu devo fazer ela passar por isso? Então, a única coisa que eu não conseguia proporcionar a ela eram crianças da idade dela. Então, eu a coloquei numa escola que não era tão competitiva, não tão autoritária. Então, procurei por uma escola que tinha sido criada por Jay Krishnamurti, e eu a coloquei lá porque era fácil, e eu disse, e tem mais, peguem leve com a minha menina, porque eu não quero, eu não vou olhar o boletim dela. Eu não vou perguntar em que posição você está. Eu não vou perguntar o que você vai ser quando crescer. Então, não é preciso se preocupar com as notas ou com o desempenho escolar dela. Se ela brincar, se ela comer bem, eu fico feliz. Ela está crescendo, ela precisa comer bem. Se ela brincar bastante, se rir, se cantar, se dançar, eu fico feliz. Eu não estou preocupado com isso, porque quando eu estava na escola, em todos os testes, eu era muito consistente. Eu sempre tirava seis zeros, porque eu nunca escrevi uma palavra em nenhuma página. Se insistiam, eu escrevi o meu nome. Do contrário, não escrevia nada. E as provas finais chegavam, eu só estudava para tirar 35 e sempre tirava 35, 36, eu calculava. Eu nunca fiquei sentado na sala de exames por mais de 30 minutos. No primeiro sinal, eu sempre saía. E eu calculava quanto eu precisava tirar para passar com os meus amigos para o próximo ano, e era isso que eu fazia. Por que estou dizendo isso? É porque essa coisa toda, eu costumava observar quando criança, todo mês quando chegava o boletim, algumas crianças choravam na sala de aula porque elas não tinham tirado as notas que seus pais tigres queriam. E outras ficavam se gabando porque estavam em primeiro ou segundo lugar, o que fosse. Eu, assim que o professor me dava o papel, esse negócio de boletim, eu apenas o pegava e dava para o meu pai. Eu nunca jamais o abri e olhei. Porque eu pensava que aquele era um negócio entre o professor e o meu pai. Eu não queria me intrometer e ver o que estava se passando ali. Então, eu particularmente requisitei ao diretor da escola, não se preocupe com a educação da minha menina. Eu quero apenas que ela conviva com crianças da idade dela, que ela coma bem, apenas certifique-se de que ela coma bem. Essa é a minha única preocupação. Se ela come bem, brinca, rir, pula e dança, está ótimo para mim. Então, quando ela veio, quando ela fez 15 e acabou o décimo ano, eu a tirei da escola formal e... porque esse era o sonho da mãe dela e porque a menina também se interessava muito por isso. Eu a coloquei na dança e ela foi para o Bharatanatyam e agora ela é uma das promissoras artistas do país. Então, eu nunca a tratei como criança, primeira coisa. Desde a idade de dois anos, desde a época em que ela começou a falar, eu sempre a tratei como um igual, como uma adulta. Eu coloquei tudo o que administrar, você sabe, construir uma fundação, ela é administrada por voluntários. Voluntários significa que fazemos uma variedade de trabalhos, administramos negócios, desenvolvemos projetos e atividades importantes em todo o mundo. nenhum deles, a não ser alguns que ensinam, nenhum deles é treinado para o trabalho. Ok? Porque eu não posso, eu não posso esperar e selecionar alguém das melhores universidades ou algo assim. Aqueles que são rejeitados por todos vocês provavelmente vêm para mim. Quem quer que venha, eu aceito e o coloco nesse trabalho, naquele trabalho, todo tipo de trabalho. Então, o que pode ser feito com uma palavra, eu tenho que usar cem palavras para fazê-los entender, para que eles continuem trabalhando, continuem comprometidos, que mantenham a coisa funcionando. Porque eles são voluntários, você não pode demití-los. Qualquer que seja, você não pode demití-los por ineficiência ou isso ou aquilo. Então, quaisquer que sejam os problemas na organização, na administração, problemas individuais, problemas de adultos, de todo o tipo. Eu sempre, de vez em quando, dava a ela um dos problemas e dizia, o que é isso? Ela costumava vir com soluções incríveis, com sua própria solução de criança. Às vezes, uma solução perfeita, às vezes, alguma coisa doida. Por volta dos 12, 13 anos, ela chegou em casa um dia e estava perturbada com alguma coisa que tinha visto, alguma coisa que tinha acontecido na escola. E então ela disse, você está ensinando a todo mundo tantas coisas, você não está me ensinando nada. Eu disse, olha, eu não sou conhecido por ensinar nada que não seja solicitado. Aqui você veio, agora sente-se. Dito isso, tudo o que você precisa saber é, nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela levantou as sobrancelhas e conta a você. Eu disse, especialmente para mim, porque o valor de quem eu sou só existe se você me vir do jeito que eu sou. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai me pregar na parede, talvez vai fazer uma defumação, vai acender um incenso ou colocar um mala à minha volta e me esquecer. Isso não vai mudar a sua vida de maneira nenhuma. Você deve me ver do jeito que eu sou. Você deve me ver apenas pelo que eu sou. Aí serei de um imenso valor para você. Mas se você me olhar como se eu estivesse acima de você, você vai deixar passar. Portanto, nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você, nem como se estivesse abaixo de você. Se você fizer essa única coisa, você verá tudo simplesmente do jeito que é. Somente se você vir as coisas do jeito que elas são, você pode navegar sem esforço, não é assim? É assim também na vida. Somente se você vir tudo simplesmente do jeito que é, você pode navegar pela vida sem esforço. Essa é toda a habilidade que você precisa dar ao seu filho. Então, eu sempre a tratei como uma adulta, nunca tentei me colocar acima dela. Essa é a direção fundamental que eu lhe dei, que ela não precisa olhar ninguém como se estivesse acima dela, nem olhar ninguém como se estivesse abaixo dela. Apenas olhe no mesmo nível para tudo do jeito que é. Apenas aprenda a ver a vida do jeito que ela é. Olhar como se estivesse acima é uma mentira. Olhar como se estivesse abaixo, também. Olhar como se estivesse acima vem de um certo preconceito. Como se estivesse abaixo, também. Ser capaz de tratar toda a vida, tudo o que quer que seja, isso é. Isso é da nossa cultura, que eu quero que você entenda. Não importa se um papel, apenas uma folha de papel, quando nós estávamos crescendo, um papel, você não podia pisar nele. Sim? Sim ou não? Muitos de vocês foram educados assim nas suas casas. Só um pedaço de papel impresso, isso não é nada. Talvez as notícias sejam lixo, mas você não deve pisar nele porque você foi educado a não fazer isso. Se você quiser pisar na terra, você a reverencia. Você não olha para nada como se estivesse acima, nem para nada como se estivesse abaixo. O que você faz para o seu Deus, você faz para tudo. Não estou falando disso de um modo cultural, religioso. Simplesmente, eu trouxe isso para a vida dela e eu acho que funcionou maravilhosamente bem. Bem para ela. Simplesmente, eu acho que você conhece. Obrigado.